Olha aí o samba, o brinquedo conhecido como samba aqui no Parque Lima, na cidade de Salgueira. Começando a primeira volta do samba, muita gente ali, a juventude gosta, adulta, é um brinquedo aí pra adolescência, pros adultos. É o samba, então muita diversão aqui no Parque Lima, vocês estão vendo, muita gente por aqui, nessa área bonita, essa área aberta. Diversão aí na cidade de Salgueira, voltando aí um pouco no Parque Lima. Olha o clima aqui de uma discoteca, o samba. Eita, eita. Acorda lá. Oh, oh, oh. É o samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente, pessoal, se divertindo. É o samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. É o samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. É o samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. É o samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. O samba! O samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. O samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. O samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. Aí o samba no Parque Lima, o brinquedo é excelente. O pessoal aí se divertindo, o brinquedo é excelente. Para vocês verem aí como é a diversão, a diversão do pessoal desse brinquedo é excelente. Esse samba é um brinquedo, o brinquedo é um brinquedo para os adultos. É aqui no Parque Lima, o brinquedo é excelente. É de trem aqui no Parque Lima, o brinquedo é excelente. Esse é o brinquedo samba. Pessoal, pessoal, tudo de máscara, tudo aí se divertindo aos pouquinhos, voltando aí à diversão da cidade de Salgueiro. Um abraço a todos!